Galera, eu quero divulgar aqui pra vocês o canal do Macrosmo, é um canal bem da hora, né, ele traz conteúdos de gameplay, de Minecraft, essas coisas, só tem um probleminha, ele é um lixo de ser humano assim, se ele fosse um alienígena do BNES, com certeza ele seria o alien que é pior que o pior, o Alcatruta, e a palavra Macrosmo deveria ser sinônimo de inútil no dicionário português, mas vamos lá galera, vamos dar um apoio aí pra ele, vamos ajudar ele no canal, né, beleza? Então é isso. E ai de você se falar algo do Daniel, porque mexeu com meu dono, mexeu comigo, só basta uma lambida no meu pelo que tu deixa de existir, e se você achava que eu não ia dizer, vai cagar Macrosmo. Depois de uma dessas eu nem dormiria a noite, mas agora sim o Daniel vai começar o vídeo. E ai galera, vocês estão bem? Por que outras? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje eu trarei pra vocês como foi o pior cenário possível do Gigante Supremo. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Sim, eu sei que nós falamos em trocar de intro, mas é que a intro nova ainda não tá pronta, então esperem que uma hora sai, vocês não perdem por esperar. Vamos entender como é que funciona o pior cenário possível do nosso grandão. É provar o gosto do grandão. E assim, os Tocustas, eles são originados das tempestades cósmicas, que tem várias teorias pra explicar o que são tempestades cósmicas, como sendo explosão de raio cósmico, tempestades geomagnéticas, a interação da explosão do Sol com o campo magnético da Terra, nebulosa, explosão solar, galáxias interagindo, ejeção de massa coronal, mas a teoria que a gente pode considerar é que são nebulosas. A gente vê aí no jogo do Ultimate Alien Cosmic, que mesmo que não seja canon, a gente tem uma base de como é que seria ali, a gente vê o Albido transformado no gigante, ele controlando, né, porque eles têm controle das tempestades cósmicas. Obviamente o Ben, ele não sabe usar isso como gigante, mas ele poderia aprender. E só por uma curiosidade, ele não é o único Wirling que vive numa nebulosa, o Feedback também, os condutores, eles são da nebulosa de Teslavor. E é engraçado, né, eles surgirem de uma nebulosa, mas mesmo assim, eles têm diferença de gênero. A gente vê isso pelos malvadões, que tem aí os Tocustos machos e fêmeas, e as fêmeas, elas têm seios. E, tipo, eles só surgem das tempestades cósmicas, porque é que eles precisariam amamentar, né? Mas pode ser que sirva pra outra finalidade, né, até porque é uma biologia diferente da nossa biologia humana. Então, comenta aí o que você acha que serve pros seios das Tocustos fêmeas, se não é pra amamentar, qual seria a outra finalidade? Os Tocustos, eles são espécies ultra raras do universo, não é à toa, né, porque eles têm muitos poderes cabulosos. Eles têm uma velocidade que supera a velocidade da luz, que eles podem disparar raios cósmicos, que têm um poder destrutivo, pra destruir um pequeno planeta confirmado por Joey Kelly. Então imagina isso na forma suprema, imagina isso pelo pouco que o Gigante Supremo aparece na série, que ele aprimora muito os seus poderes, tipo, ele aumenta a sua supervelocidade, ele pode voar, coisa que o Gigante convencional não pode, pode moldar a sua energia cósmica, podendo criar Shuriken, coisa que o Gigante convencional também não pode. Então realmente ele ganha aí. Mas como isso aconteceu no pior cenário possível? Bom, a gente tá acostumado aí com a premissa de que o Alien, ele vai lá, passa o pior cenário possível em milhões de anos teóricos em seu Homeworld. Então, o Tocustos, como ele é originado da Tempechade Cósmica, então no caso aqui, a Tempechade Cósmica que passaria pelo pior cenário possível, ela que evoluiria pra criar Tocustos já evoluídos, entendeu? Mas claro, seria um processo demorado, que duraria aí milhões de anos teóricos, né? Mas assim, teria que acontecer uma calamidade, uma atrocidade assim, algo que criaria um desequilíbrio cósmico pra eles ter que passar por isso. Já que como foi confirmado pelo Derek J. White, os Tocustos, eles vivem sozinhos na orla da galáxia, ou seja, na extremidade da galáxia, e eles ficam guardando silenciosamente contra ameaças do além. Ou seja, eles são como se fossem defensores da galáxia. Só que os Tocustos, eles não são violentos, e por isso eles são comumente conhecidos como gigantes gentis. Só que, cara, como é o pior cenário possível, eles teriam que mudar isso. Já que como seriam ameaças mais tenebrosas, eles teriam que realmente evoluir pra lutar mais, pra ficar mais fortes. Então, a base aqui de como é que seria, vamos entrar em Five Years Later. Sei que não é Keno, galera, mas é só pra gente ter uma base aqui na explicação do pior cenário possível do Gigante Supremo. Então, em Five Years Later, Anufeitos, ele é nada mais nada menos que um Tocustos morto, assim. Então, isso é engraçado, né? Porque Anufeitos é o planeta do fantasmado. Então, é como se em Five Years Later, o fantasmado, assim, no fundo, no fundo, no fundo, ele fosse o parente do Gigante, né? Mas isso não vem ao caso. O fato é que o planeta é um Tocustos morto. Mas por que isso? Por causa que ocorreu uma batalha de séculos atrás entre um Tocustos e um Paissadela. Que o Paissadela, ele é o alienígena Devoid. O Devoid é um dos áreas mais poderosos aí de Five Years Later. Ele tem um controle aí de matéria escura e tudo mais. Essa luta deles resultou na criação da fenda cósmica que viria a ser Anufeitos. Então, mano, isso é muito da hora, né? Pensa que essas duas espécies poderosas se enfrentaram. E aí, a morte de uma delas acabou originando o Overworld do fantasmático. Mano, muito genial essa lore. Mas, enfim, se aqui já foi difícil, né, pro Tocustos, imagina no pior cenário possível. Vamos voltar pro Kannon. No pior cenário possível ali, o Tocustos seria o que enfrentar coisas piores que o Devoid. Pior que um Paissadela. Seriam ameaças com o poder cósmico de um nível realmente avassalador. Que os Tocustos tinham que começar a se preocupar. E com o tempo, galera, os Tocustos que iam surgindo através das tempestades cósmicas, eles iriam lutando, eles iriam defendendo a Via Latte dessas novas ameaças. Só que eles seriam num nível cósmico tão avassalador de poder, que os Tocustos não iam aguentar. Com o tempo, vários Tocustos iam morrendo, iam morrendo com o passar dos tempos. E isso ia criando um desequilíbrio cósmico. Porque como eles são os defensores da galáxia, eles vivem na orla da galáxia pra poder defendê-las de ameaças do além, a morte deles ia causar um desequilíbrio cósmico imenso. Então as tempestades cósmicas teriam que fazer alguma coisa em relação a isso, porque senão ia ser o fim da Via Latte. Os caras têm um nível cósmico muito grande de poder, tipo, eles são mais poderosos que o Devoid, cara, pra vocês terem noção. Daí o que as tempestades cósmicas iriam fazer? Bom, os Tocustos iam morrendo, eles iam se decompondo lá dentro das tempestades cósmicas, daí elas iam absorvendo os restos mortais dos Tocustos, daí com o tempo elas iam pegando o padrão ali e iam evoluir em cima disso. Iam passando os milhões, os milhões, os milhões de anos, os Tocustos iam surgindo, eles iam lutando, lutando, iriam sendo mortos, mas a tempestade ia evoluindo mais e mais, até que ele ia criar os gigantes mais poderosos, que são aí os Tocustos evoluídos, que esses sim iam ser os verdadeiros guerreiros capazes de derrotar essas ameaças de nível cósmico avassalador. Daí você pode perguntar, Daniel, mas os predadores, por causa que os predadores naturais seriam ameaças, né, pros alienígenas nos seus piores cenários possíveis, e sim, realmente, né, em todos os piores cenários possíveis, até os aliens que não mostraram seus predadores naturais na série, mas a gente usa, né, alguma... Ah, mas poderia aparecer uma espécie que fosse o predador natural deles e tudo mais. No caso do gigante, confirmado pelo Derek J. White, ele tem sim aí o predador dele, então, além dessas ameaças, os Tokujos teriam sim que enfrentar os seus predadores. Só que é que tá. Como eu falei, as tempestades iam evoluindo eles, pra eles ficarem mais poderosos, né, e assim, ia chegar a um ponto de que os predadores deles não iam ser nada, ia ser nada mais que uma pulguinha pra eles, porque eu falo isso por causa que os predadores do Tokujosha, confirmado aí pelo Derek J. White, são vírus. O predador do gigante, que é um enorme, o predador dele é bem pequenininho, é um viruzinho. Não é esse vírus aqui, viu, galera, não confunda. É um vírus aí, eu vou mostrar essa imagem aqui, só pra ilustrar pra vocês mesmo, já que não nos foi mostrado um concept art, nem nada, só tem essa fan art aqui mesmo pra ilustrar. E bem, com o tempo, eles iam tendo seu sistema imunológico, com anticorpos, pra fazer com que os vírus nem afetassem mais eles. Então, com o tempo, esses vírus, eles iam se extinguindo. É legal, né, galera, até o gigante precisa da vacina aí, só que no caso, eles mesmo, o próprio corpo dele, graças às tempestades cósmicas e tudo daí, a evolução, pior cenário, eles iam produzir a sua própria vacina, criando os anticorpos contra o seu predador natural. Enfim, depois de todo esse pior cenário possível, que a tempestade cósmica ia passar, e, assim, criando os guerreiros mais poderosos, né, os torcursos evoluídos, eles iam aprimorar todos os seus poderes, né, como eu falei, aprimorar a sua super velocidade, ganhar também a habilidade de voar, também de manipular a sua energia cósmica, e outra habilidade que eu não falei, é que eles ganham um equilíbrio, uma aderência muito boa, por causa que o gigante supremo, ele conseguiu escalar o corpo do Diago, um tipo Diago, uma lula. Ele tem um corpo escorregadinho, o gigante supremo conseguiu escalar ele ali, ficar equilibrado no corpo dele, ele conseguiu puxar, entendeu? Então, o gigante supremo realmente ganha poderes muito cabulosos nessa forma, e tá aí o pior cenário possível do nosso alienígena, Bilal, gigante supremo. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero dizer que, depois de muitos e muitos e milhares de pedidos aí, eu vou sim fazer o pior cenário possível dos aliens supremos do Albido, esse aqui não é o último episódio, viu? Podem agradecer aí as pessoas que comentaram, por causa que, eu sei, galera, que é uma série muito boa e tudo mais, por causa que é assim. Desse dia pra cá, ela não tava dando tão bom por causa do YouTube, né? No começo, ela tava dando muito bom mesmo, pegou muita visualização, só que, para pra prestar atenção, bala de cão supremo e beijo supremo, que são aliens supremos, que a galera não bota muito hype, não gosta muito, pegaram muita visualização. Agora, aliens como fogo-fato supremo e macacarinha supremo, pelo caso do YouTube aí, que tá pá, e não tá divulgando muito o canal, eles pegaram poucas visualizações. Tipo, a galera gosta tanto do fogo-fato supremo, do macacarinha supremo, como é que não pegou muita visualização, entendeu? Então, galera, se vocês querem que essa série continue, compartilha esse vídeo aqui, compartilha toda a playlist aí, entendeu? E metralha de like, apoia muito a série, entendeu? Pra eu fazer aí os episódios com o supremo do albido. Porque eu não quero que seja uma série que aconteça a mesma coisa que aconteceu com os alídeos. Os alídeos era uma série que era bastante promissora e tudo mais, só que o YouTube não divulgou, a galera não se interessava em assistir, aí eu acabei cancelando a série, entendeu? Então, pra eu não cancelar essa série, eu sei que é chato, né, galera? Eu não sou de pedir like dessa forma, mas é que vocês estão vendo a situação, vocês viram várias vezes, eu abro comunidades com raiva do YouTube que não tava divulgando e tudo mais, mas pra tá aumentando aí o engajamento dos meus vídeos, eu peço isso, viu, galera? Que vocês apoiem a série, divulguem, deixem like, comentem, porque tudo ajuda, galera, beleza? Então, é isso. Encerramos aqui os alídeos supremos do Ben. Eu vou fazer, sim, o pior cenário possível dos alídeos supremos do albido. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!